Oi, minhas bonitas e minhas bonitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu estou aqui prontinha, toda trabalhada no modelo mais clean. Estou indo na reinauguração do estúdio, estúdio esse, onde eu já sou parceira há vários anos, mais de três anos, que é o Estúdio Renovo, como influenciadora. E eu tive o prazer e a oportunidade de fazer também o projeto de interiores desse novo espaço, novo conceito, e hoje a nossa visita lá vai ser no dia da reinauguração desse espaço. Estou muito feliz em poder participar tanto como influencer e também como arquiteto do espaço. Passei lá ontem para conferir como estava tudo, se eu não me engano vou lá conferir, mas talvez vai ter algumas coisas que ainda não estão tudo no lugar. A gente sabe que obra, principalmente comercial, às vezes dependendo se algum fornecedor atrasar um pouquinho, e a inauguração que está marcada não tem jeito. Mas está tudo muito lindo, o espaço ficou muito aconchegante, é um espaço mais reduzido, porém necessário. E eu estou muito feliz em poder acompanhar essa evolução também, é uma nova fase do estúdio, um novo conceito, e eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá! Já chegando aqui no Estúdio Renovo, vou mostrar um pouco de como ficou para vocês. Estamos aqui em clima de reinauguração mesmo, pessoal, tudo aí. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor para vocês, tá? Vamos ali para alguns detalhes da fachada, vamos começar. Aqui nós temos todo o nome do estúdio em ACM, e essas letras já faziam parte do estúdio, né, que ela tinha, o existente, e conseguimos fazer a remoção e trazer para cá. Essa parede aqui é uma parede texturizada. Tem a pintura e por cima dela vem uma camada, a textura de brilho, deixa eu tentar mostrar para vocês melhor aqui, ó. Ó, tá vendo? A textura de brilho por cima, vai ficar os brilhos, e a noite justamente dá esse efeito bacana. Aqui é uma parte de ACM, ó, ACM bem brilhoso, bonito, com ACM cinzinha, o cinzinha bem claro mesmo, para dar aquele contraste legal aqui, né, combinar, ficar bem clean mesmo. Aqui vem um vaso de planta bem bonito também, para dar aquele charme, né? Aqui, olha, a parte de entrada tem a porta de vidro, ela é toda espelhada essa porta, olha que maravilhosa. Puxador dourado, lindo, 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 trabalhado, tá, gente, ó. Aqui você já entra, já tem esse espelho maravilhoso. Uma frase já, para poder motivar também aqui, olha, não esqueça de se amar todos os dias. A parte aqui da recepção, o balcão também, esse daqui é o mesmo que ela tinha, porém, ele foi envelopado. Porém, ele foi envelopado aqui, ó, ela fazendo o escândalo dela. Pode ficar à vontade. Eu já fazia propaganda de noite linda que a minha cunhada fez. Faça essa propaganda, seja feliz. Aqui, olha, ficou o espaço do cantinho das unhas. Como o espaço era reduzido, a ideia foi fazer o quê? Fazer o nicho embutido na parede, para ficar algo bem bacana também, ó. Ele tem a iluminação dele, e ali ficou toda a parte do esmalte. Aqui vem uma mesinha, um espaço aqui para fazer cunha. As unhas de cá, ó, o spot para dar a introdução do nome do estúdio. Área de recepção, as cadeirinhas. E aqui tem um cantinho do café. Olha que engraçado. Vou mostrar uma das salas para vocês aqui agora. Essa aqui, na verdade, ó, é uma sala que ela está sendo ampliada, no caso. São duas salas. Porém, ali onde a gente tem aquele suporte, vai vir uma porta camarão. O que é essa porta camarão? É uma porta, vai ser toda de MDF. Então, ela vai fechar tudo isso aqui. E quando ela quiser abrir e deixar todo esse espaço que está aqui, ela consegue, tá vendo? No caso, quando ela quiser dar curso, fazer algo do tipo, ela vai conseguir com esse espaço amplo. Mas serão duas salas ali. A sala da microtegnaitadora e aqui a sala da design, que vai ter esse fechamento. Que é o que faltou ainda, a parte da marcenaria. Aqui, olha, nós temos mais frases. Mulheres que investem em cinco vão mais longe. E aqui nós temos outra sala que eu quero mostrar para vocês. Que é a sala de estética. Essa parede aqui, ó. Cada parede de uma das salas tem um detalhe. Ela é de uma cor diferente e tem uma textura de brilho também. Então, essa aqui ficou a sala de estética. Para fazer os procedimentos como limpeza de pele e tudo mais. As salas tem o piso de porcelanato, que é um porcelanato colhido. E aqui, ó, na área de corredor é o laminado. Como aqui tem a área de estética, tem a necessidade de mexer com água. Foi importante fazer esse espaço aqui com o pia para poder auxiliar. Um espaço bem legal aqui, com um espelho também. O pessoal já termina ali. Já tem uma iluminação muito boa. Olha como ficou boa a iluminação, gente. Maravilhosa. Porque o spot, ele está em cima, porém, ele está meio direcionável para cá um pouco. Então, não está dando sombra. Muito boa. Ficou a iluminação aqui, olha. Gente, eu não vou falar muito. Porque eu acho que eu nem consigo. Mas, eu acho que a palavra que define esse momento é gratidão a Deus. E a todos vocês que estão aqui, porque a equipe do Estúdio Renove, a nossa família, os nossos amigos, nosso pastor. Nós somos muito gratos. E porque o cuidado de Deus com a gente tem sido muito lindo nos últimos anos. E, assim, Deus fez coisas que nós não esperávamos. E fomos surpreendidos pela direção que ele deu para as nossas vidas. Porque, confesso que nunca foi um plano estabelecido isso aqui. Foi uma direção mesmo de Deus para as nossas vidas. E ver isso concretizado hoje faz o meu coração ficar muito grato a Deus e vocês. Que todo mundo que está aqui, de alguma forma, contribuiu. E eu não tenho nem palavras para agradecer. Obrigado por tudo. Eu amo todos vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Reinauguração do Estúdio Renove. Onde eu fiz o projeto. Falta toda a parte de marcenaria. Eu vou ver se depois eu consigo vir aqui para poder gravar para vocês. Mostrar melhor, né? Quando estiver com a marcenaria. Para um dia mais tranquilo. Vamos ver se eu venho aqui para poder mostrar a vocês novamente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Deixe seu comentário aí também. O que você achou desse espaço. O espaço ficou compacto. Mas ficou muito aconchegante. E vai atender as demandas aqui do estúdio, tá bom? Ó, não se esqueça de se inscrever no canal. Me siga também no Instagram. Do meu nome é BZ. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.